MÚSICA O POPO SE DIVERTIU MUITO Vai salvar a entretor deles cara Porque esse povo é bom demais Espero cantar aqui em todos os festivais Porque vocês são demais, vocês são foda Bota depois do meu, vocês são foda Cara, esse tipo de show Você improvisa ou já vem De acordo com o meu canal De acordo com a galera De acordo com a galera A gente sente como tá a galera Se a galera tiver na vibe A gente vai junto Você conseguiu se comunicar De uma forma que Ultrapassiona os barreiros Eu tava preocupado Eu tô preocupado Será que eles estão me entendendo? Quem? Quem? A pessoa entendeu Foi legal demais Casada solteira Casada solteira Que bom cara, tô muito feliz Eu também Um pouco também Um stand-up Pô que bom É verdade É verdade Comédia Bala da festa Bala da festa E essa é sua primeira E essa é sua primeira de muitos de bom Sucesso, tá bom? Parabéns, de verdade MC Krell Um, dois, três, quatro Krell Krell Muito bom Obrigado cara Obrigado Assim Um Descrelar Muitas Muitas Muitas